Estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista de hoje que aborda o cenário político brasileiro tentando projetar as mudanças sociais e econômicas que devem acontecer a partir das primeiras manifestações e ações já tomadas pelo governo que acaba de assumir o nosso país no âmbito federal e também tivemos mudanças em vários estados e vamos falar um pouco também do âmbito municipal aqui em Porto Alegre A gente recebe hoje nos estúdios da TV Câmara o Luciano Fedose, ele que é sociólogo e professor na URGS Também participa da nossa edição, mas de forma virtual, o Maurício Vaz que também é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Economia na URGS Eu quero retomar esse segundo bloco falando um pouco com o professor Luciano sobre uma questão já abordada com o professor Maurício da participação do Estado nas nossas vidas no andamento estratégico do país, principalmente, diferenças entre ter um Estado inchado que não significa um Estado atuante e justamente se ter um Estado atuante é um dos recados mais claros já dados pelo governo que acaba de assumir o país Muito importante essa questão mesmo, Matheus, porque pode parecer à primeira vista que há uma ideia de que recuperar o papel do Estado seria um Estado inchado enfim, perdulário, que só gasta, enfim, não é essa a ideia uma ideia, digamos, mais democrática, que visa fazer com que o Estado realmente cumpra um papel chave no sentido de ajudar a desenvolver o país, tanto no sentido econômico como também social acho que essa é uma questão muito importante, porque se trata do Estado que é o único ente que pode pensar no todo se a gente pegar assim, uma empresa, um grande ramo econômico conglomerado ele tem como a sua função principal produzir rentabilidade para os acionistas, para os donos e essa é a sua função não se pode esperar daí que ele tenha uma preocupação com o todo da sociedade em que ele está inserido portanto, o único ente que a sociedade produz para cuidar do todo é o Estado e o Estado representa o conjunto da sociedade nesse sentido quando se fala em recuperar o papel do Estado contra o projeto neoliberal que foi muito forte nos últimos 40 anos, mas que está falindo porque os seus resultados não foram nada bons tanto do ponto de vista do desenvolvimento como econômico, como social se trata de fazer com que o Estado tenha um papel estratégico que é o que? financiar e incentivar certos ramos econômicos por exemplo, no Brasil recentemente foi divulgado um estudo muito sério sobre os financiamentos do BNDES que é um grande banco criado lá na década de 50 para financiar o desenvolvimento econômico do Brasil depois ele adquiriu, além do econômico e social também BNDES esse estudo mostra que o impacto do financiamento do BNDES não é um impacto que produz desenvolvimento efetivo no Brasil então, isso precisa ser revisto ou seja, qual é o tipo de financiamento para o desenvolvimento econômico e social produtivo tanto com impacto econômico como social que cabe adotar num banco com essa dimensão que é um banco vitorioso, importante como o caso do BNDES é apenas um exemplo de que não se trata de inchar o Estado e gastar de forma errada e sim de fazer com que o Estado tenha um papel correto que é tanto neste, por exemplo, de incentivar aí pode ter subsídio dependendo de uma política acertada que não é subsidiar o privilégio de certos grandes grupos econômicos como aconteceu e tem acontecido por exemplo, todos os estudos indicam que o financiamento de pequenas e médias empresas é o que mais resulta na quantificação de empregos no Brasil claro, além de outros setores importantes além disso, o papel do Estado nas políticas de desenvolvimento social então aí precisa um papel efetivo como é o caso do SUS uma política das melhores políticas públicas no mundo em termos de saúde pública mas que precisa de financiamento precisa de todo um cuidado técnico especializado onde o Brasil tem uma grande expertise nesta área da saúde pública inclusive porque se inspirou em modelos internacionais muito bons, muito interessantes então é apenas exemplos de como é importante o papel do Estado políticas econômicas políticas sociais enfim, políticas culturais não significam de forma nenhuma a ideia de gastar mal inchar ou coisa parecida é preciso diferenciar isso para poder analisar bem para poder inclusive julgar o sistema político como ele está agindo nesse sentido eu acho que quando a gente defende o papel do Estado é nesse sentido não é, digamos, num papel secundário de simplesmente reproduzir privilégios ou algo parecido isso precisa ser combatido por exemplo eu acho que foi completamente errado tanto do ponto de vista dos recursos públicos como do ponto de vista moral este aumento de salários que foi feito no Brasil agora ao apagar das luzes da votação do orçamento para 2023 não foi um bom recado não é esse tipo de política de financiamento digamos de toda essa estrutura dos cargos públicos na medida em que a pandemia enfim o crescimento do desemprego o decrescimento da renda dos salários da população em geral não houve nesses últimos três anos né então é muito ruim que tenha havido esse tipo de prática aprovada no Congresso Nacional que aumentou em muito o salário enfim ministros presidentes deputados senadores isso acaba tendo um efeito em cascata no Brasil que me parece que carece de legitimidade né é algo que não se sustenta moralmente na situação em que o país e que a grande maioria das pessoas estão vivendo na medida em que não tem recomposição salarial não tem aumento não tem porque não é possível né numa situação dessa então aqui são diferenças importantes para a gente poder avaliar o que que é bom e o que que é ruim quando se trata de papel do Estado nesse sentido e sobre essas primeiras ações do governo recém-impossado Maurício eu lhe pergunto quais outros recados esse governo já tem deixado na questão do desenvolvimento do país se para parcerias público-privadas se um papel mais atuante do Estado como tem enxergado essa questão a quem parece que o governo o novo governo vai beneficiar mais no Brasil a partir de agora João Aré antes só retomar a questão que o Luciano comentou do aumento que não foi para os servidores executivos os servidores executivos estão desde 2017 sem aumento nominal de todas as categorias seja público seja privada a que teve maior perda lógico que não que estava em uma situação pior mas que teve a perda relativa maior foram os servidores públicos que desde 2017 não teve aumento e outras categorias na média elas conseguiram agora no último ano recompor a inflação os servidores públicos eles não tiveram nenhum aumento nominal teve uma perda de torno de 30% em termos reais o que a gente observa assim que ficou bem claro em relação às medidas aqui a gente tem dois discursos um pouco distintos não que eles se opõem mas que eles têm ênfases distintas o discurso do Lula até porque é um discurso mais amplo ele deu muita ênfase àqueles aspectos que eu mencionei anteriormente da retomada da importância da indústria a priorização de algumas atividades locais a importância da pesquisa inovação e da educação então tornar o país um exportador não só de commodities mas também de conhecimento dentro desse contexto da indústria verde no discurso do radar a gente observa uma combinação de uma preocupação com a questão do equilíbrio fiscal digamos assim não necessariamente seria esse termo mas que o Estado ele deixa bem claro que o Estado não tem necessariamente ser um Estado grande não é questão do tamanho mas tem que ser um Estado que entrega então a gente teve após a Constituição de 88 uma prioridade que a Constituinte determinou de garantia de educação saúde universal e o Estado tem que entregar isso e agora também toda a Constituição a questão da segurança alimentar então o Estado ele tem que fazer isso e o que está fazendo uma análise mais técnica de algumas isenções que eram feitas no governo anterior que tinha basicamente um aspecto eleitoreiro não era uma discussão técnica então tinha uma pressão por exemplo aqui dos caminhoneiros como é que a gente vai solucionar isso com o auxílio caminhoneiro aí tinha as grandes empresas demandando isenções de tributos não necessariamente necessitavam dessas isenções de tributos então lá e tiravam essas isenções e que isso provocava uma perda muito significativa da arrecadação então o que se espera agora é que se tenha uma análise econômica mais séria das prioridades econômicas então retomando o que eu comentei anteriormente quando se fala em termos de estratégia de Estado o que se observa que vai se combinar por exemplo em termos de financiamento a retomada dos bancos públicos do BNDES do Banco do Brasil e da Caixa cada um com sua especialidade maior o Banco do Brasil especialmente o financiamento agrícola a Caixa de financiamento imobiliário e de infraestrutura urbana e o BNDES tem esse papel mais amplo tanto de financiamento da transição da economia verde da inovação que são aqueles projetos que o setor privado tem mais dificuldade tanto de investimento mas também de financiar que é muito difícil o setor privado assumir os riscos de projetos que o retorno é mais incerto então além desses aspectos de financiar pequenas e médias empresas que o professor Luciano comentou também financiar esses projetos de maior risco esse é um papel bastante relevante para o BNDES para incentivar a dinamizar a economia brasileira mas não por isso significa que pode se perder o papel do setor privado para fazer o financiamento também grande volume dos investimentos são algumas coisas que são mais expansão simples da capacidade produtiva capital de giro esse tipo de investimentos cujo retorno é mais rápido e mais seguro o setor privado ele tem condições de fazer aí não demanda tanto do setor público o setor público ele tem esse papel de complementar o setor privado existe uma tese uma teoria na economia que o investimento do setor público tem o efeito de expulsar o investimento privado que eu chamo de efeito de crowding out mas o que a gente observa muito nitidamente na economia brasileira que na verdade acontece um investimento não crowding out mas um crowding in ou seja o aumento do investimento do setor público impulsiona também o investimento do setor privado porque eles são complementares então o que é um estado que entrega nessa perspectiva do Fernando Radar a nossa missa fazendo é um estado que estimula o desenvolvimento econômico dá as garantias sociais da constituinte mas que não necessariamente vai ser muito grande e vai substituir o papel privado mas nem por isso quer dizer que vai ter uma redução do estado vai ser uma complementaridade então por exemplo se observava que era uma privatização diversas estatais que tinha um papel fundamental na dinâmica econômica e social do país estavam sendo privatizadas sem uma análise adequada e a preços muito baixos isso foi uma mas a Eletrobras por exemplo o potencial de valor dela era muito maior do que foi privatizado o Correio foi interrompido mas também seria um valor muito menor refinarias da Petrobras valores irrisórios pelo que ela proporciona de retorno então além das privatizações a forma que elas estavam sendo feitas eram muito suspeitas então isso foi interrompido o que se observa até agora então quando foi feita essa interrupção é que o estado ele vai retomar esse papel de importância para o estímulo desenvolvimento econômico mas que ao mesmo tempo vai se buscar enxugar em coisas desnecessárias tanto isenções necessárias gastos necessários e também o aumento da eficiência do setor público que a ministra a Esther esqueci exatamente o órgão de gestão ela está propondo uma reforma administrativa só que não uma reforma administrativa como era proposta pelo Guedes que retiraria a importância e autonomia do servidor público que ele passaria a ser refém dos políticos mas sim uma reforma administrativa que permita o melhor atendimento para a população e então acredito que eu esteja confiante nessa mudança agora professor Luciano ainda sobre essa fala do professor Maurício e das estratégias quais lhe parecem ser as prioridades que serão colocadas em prática pelo atual governo e além disso quais na sua opinião deveriam ser as prioridades mais urgentes claro me parece assim que é muito claro a prioridade do ponto de vista de políticas sociais de combate às questões da fome da miséria enfim da extrema pobreza é uma prioridade muito clara com a qual eu tenho total concordância é uma questão básica humanitária que nós não podemos nos negar a esse brutal empobrecimento enfim e a volta dessa situação é muito triste no Brasil mas também me parece de recuperar certas políticas públicas que são fundamentais e que fazendo aqui um link com o que nós estamos discutindo não podem ser executadas ou apropriadas digamos do sentido privado ou seja políticas públicas que não é correto é por várias questões digamos serem privatizadas né então é a recuperação no setor da saúde que é fundamental e que existe preceito constitucional obrigando a essa prestação de serviço é a questão da educação da mesma maneira existe todo o arcabouço que é uma grande conquista do Brasil pós 88 configurando essa esse sistema né de responsabilidade compartilhada entre os entes da federação união estados municípios então me parece fundamental assim como outras políticas sociais que também foram sendo construídas a exemplo da assistência social né o sistema único da assistência social no Brasil também é muito relevante eu acho que no conjunto das políticas sociais está sendo encaminhada uma prioridade e me parece muito acertada porque as profundas desigualdades que o Brasil tem acumulado historicamente elas se acentuaram nos últimos tempos especialmente a partir de 2014 depois mais ainda 2016 com a pandemia e o novo governo Bolsonaro inclusive com antes do governo Bolsonaro com a aprovação da política de teto de gastos né a PEC proposta de emenda constitucional que foi aprovada em 1995 realmente um absurdo no sentido que estabeleceu o congelamento do financiamento de políticas sociais que foi um desastre do ponto de vista humanitário e social então me parece que isso está muito bem encaminhado nesse sentido né assim como o resgate de políticas públicas que são muito relevantes que diz respeito a questão do pertencimento do reconhecimento da diversidade como é a questão da política cultural né a recuperação de um ministério da cultura muito positivo me parece é algo que enfim demoramos 500 anos para de alguma maneira o Estado reconhecer os povos originários ou seja a criação de um ministério que a gente espera que tenha um bom desempenho né nesta política não só indigenista mas também a questão dos quilombolas e tudo isso que se considera também povos originários e acho que nesse sentido as prioridades elas conversam muito com o Brasil real né eu acho que isso que é fundamental se a gente pegar nas várias esferas da sociedade né a busca por justiça a busca por reconhecimento de direitos que não dizem respeito só à desigualdade mas a diferença né a forma de viver de forma livre a partir das diferenças sejam elas raciais étnicas culturais religiosas tudo isso acho que me parece que foi apontado como um grande resgate que conversa muito com o que é a sociedade brasileira então aí eu diria que me preocupa um pouco né o encaminhamento que é compreensível do ponto de vista de um governo de frente uma frente ampla mas realmente nós que atuamos por exemplo nesta questão da ordem urbana de políticas para as grandes cidades brasileiras né a recuperação do ministério das cidades foi muito importante porque nós havíamos feito essa construção ali há 20 anos atrás essa área ela foi muito sofrida ela houve houve muita restrição cortes inclusive fechamento por exemplo do conselho nacional das cidades que era o momento da sociedade civil participar das políticas urbanas o Brasil é 85% é urbano metade da população brasileira vive nas regiões metropolitanas então precisa ter políticas para essas grandes áreas pelos grandes problemas que ela tem e aí me parece que a indicação para o ministério das cidades não foi o melhor melhor perfil digamos mas espero né que essa área também seja uma prioridade porque é necessário para o retrato do Brasil o Brasil é profundamente urbano e nessas grandes regiões por exemplo as regiões metropolitanas aí se apresentam grandes problemas do Brasil né saneamento básico segurança educação saúde enfim grandes questões que nos dizem que é preciso melhorar muito as políticas para as áreas urbanas brasileiras então acho que essa é uma questão que vai ficar ainda pendente para a gente observar melhor como ela vai se desenvolver daqui por diante a gente está chegando aos últimos minutos do nosso programa mas eu ainda quero aproveitar ainda mais a experiência profissional e pessoal também nos nossos especiais convidados aqui então de maneira bastante breve para a gente encaminhar o encerramento do programa professor Maurício por gentileza a gente tanto fala de como o mercado financeiro principalmente tem reagido às especulações e aos discursos do novo presidente Lula então eu lhe pergunto como economista professor de economia o senhor se sente contemplado nessa área com os discursos e as primeiras ações que projeta o atual governo bom por enquanto sim tanto no discurso quanto nas primeiras medidas mas o desafio vai ser bastante grande né o professor Luciano comentou aqui do ministério das cidades tem alguns ministérios por conta dessa composição na forma que eu mais gostei no geral acho que o saldo é bastante positivo em termos de reformas eu espero que haja o substituto do teto dos gastos né concordando também que foi uma medida terrível que segurou muito investimento econômico né a gente vai conseguir alterar sem precisar de uma PEC mas sim um projeto de lei eu espero que se faça um regime fiscal que possibilite uma política contra a cíclica ou seja quando a economia está ruim o estado aumentar os gastos quando está crescendo não precisar aumentar eu gostaria de uma reforma tributária que mudasse o perfil da arrecadação do país que aumentasse a participação da renda e do patrimônio por exemplo no Brasil é 23% da arrecadação nos Estados Unidos é 60% da arrecadação a nossa arrecadação é muito baseada no consumo essa reforma eu não estou muito otimista que ela passe dessas formas mas que ao menos que se consiga aumentar a tributação dos dividendos eu já vou estar um pouco mais feliz então resumidamente assim em minhas gerais eu estou otimista com o que vai acontecer reconheço as dificuldades ainda no congresso e nas coligações e também temos um contexto externo bastante desafiador que é um contexto externo de desaceleração econômica então que não vai ser simples assim obter resultados é preciso que a população tenha uma expectativa um pouco mais assim ancorada que a gente não vai ter um rápido crescimento nos primeiros anos a gente tem uma situação complicada nos últimos anos então existe bastante esforço por parte do Estado a direção acha adequada mas os desafios são bastante grandes e eu diria que estou com um otimismo moderado perfeito e justamente sobre esse cenário de otimismo ou não professor Luciano me pergunto para além do cidadão Luciano Fedosi o sociólogo Luciano professor está contemplado esperançoso com o próximo atual governo que recém tomou posse eu acho que o grande passo foi dado que é recuperar a democracia no Brasil quer dizer o que nós vimos nos últimos quatro anos foi a democracia ameaçada a democracia regredida houve grandes retrocessos em relação ao que nós tínhamos da Constituição de 88 a democracia desses mais de 30 anos no Brasil e esse passo foi dado acho que é estratégico é muito importante para que a gente possa a partir da recuperação da democracia fazer valer democraticamente as divergências os consensos então me parece que desse sentido eu estou otimista mas não se pode imaginar que a polarização os grandes conflitos que nós vivemos nos últimos tempos estejam desaparecidos ou destituídos acho que vai depender muito do comportamento dos principais atores que formavam a coalizão anterior do governo Bolsonaro e deste novo momento em que o Brasil passou a viver com a aposta do presidente Lula ou seja desta relação entre um passado de um projeto autoritário que regrediu a democracia e este novo projeto que tenta recuperá-la é o que nós vamos ver mas espero sinceramente que vença a democracia e que essas ameaças de qualquer projeto autoritário ou golpista elas sejam o máximo reduzidos reduzidas a uma parcela ínfima da sociedade brasileira porque o Brasil não pode viver diferentemente do que foi e do que é a democracia com isso nós vamos encerrando o nosso programa de hoje que tratou do cenário político e tentou projetar aqui junto dos nossos dois especiais convidados as principais mudanças já previstas pelo novo governo que recém tomou posse nessa semana então a gente agradece a participação aqui do professor Luciano Fedoz e ele que é sociólogo e professor na URGS muito obrigado professor também agradecemos a participação virtual do professor Maurício Vaz professor de economia na URGS muito obrigado professor Maurício eu que agradeço nosso TV Câmara entrevista de hoje fica por aqui para acompanhar mais detalhes da nossa programação fique de olho nas nossas redes sociais e também acesse o site da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre eu me despeço de você muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia até a próxima edição Música 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 Música